E salve, salve, galera do canal VejaOlanço, tudo bom com vocês? Está começando mais um Giro de Notícias, então roda a intra aí, editor! E o Matheus Quaresma está no radar do Timão, veja! Após garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Corinthians se movimenta no mercado da bola em busca de reforços. Com Fagner em baixa, a diretoria alvinegra cogita a contratação de um lateral direito para 2023. O Torcedores.com apurou que o clube paulista avalia a contratação de Matheus Quaresma, de 26 anos, do FC Aroca, de Portugal. O nome do jogador foi oferecido ao Timão por um intermediário que atua no mercado português. Ainda não há, entretanto, negociação em andamento, pela contratação do defensor. A ideia inicial do Corinthians é ter o lateral direito por empréstimo com opção de compra dos direitos econômicos no fim do acordo. De acordo com fontes próximas à negociação, Matheus Quaresma tem interesse em jogar no Corinthians e disputar a Copa Libertadores da América e a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa alvinegra. E o Real Madrid quer contratar o Henrique do Palmeiras, veja! E o Real Madrid está disposto a contratar Henrique do Palmeiras em breve. O objetivo do gigante espanhol é repetir a estratégia feita com Vinícius Júnior e Rodrigo e não perder os craques para os rivais da Europa. O All Sport apurou que Juni Calafate, diretor brasileiro do Real Madrid, responsável pelas negociações de Vinícius Júnior e Rodrigo, estará no Brasil nos próximos dias e mantém contato com Douglas Ramos, pai do Henrique. Juni e Douglas se conheceram na Espanha e optaram por não comentar a informação. Em contrapartida, a reportagem conversou com pessoas próximas a Henrique e ao Real Madrid. E de acordo com o apurado, o objetivo do Real Madrid é viabilizar um acordo com o Palmeiras agora para garantir Henrique em 2024, quando o craque completará 18 anos. O Real prepara uma proposta para o Verdão e um plano de carreira ao jogador. E o Andréa do Fluminense pode estar com malas prontas para a Europa. E o Andréa está vinculado ao Fluminense até 2025, mas a saída pode acontecer bem antes disso. Aos 21 anos, o talentoso volante está na mira de clubes da Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Itália. Ciente do interesse, a diretoria aguarda as ofertas para fixar um preço. Mas, de acordo com a apuração do veículo supremacitado, há um montante em mente. 20 milhões de euros, cerca de 101 milhões de reais na cotação atual. Nas próximas semanas, vale ressaltar, se intensificam as conversas para acertar as contratações do mercado de inverno. Entre os interessados no serviço do meia está o Milan, que inclusive enviou olheiros ao Brasil para observá-lo de perto. A multa ressarçória de Andréa é de 40 milhões de euros, cerca de 202 milhões de reais na cotação atual, para agremiações no exterior. E vamos agora com o nosso giro da rodada de hoje. Veja! É, e pelo nosso giro da rodada de hoje, temos o jogo do Brasileirão Série B. Náutico irá enfrentar o Ponte Preta às nove e meia. É, e esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, é muito simples. É só deixar aqui embaixo o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Siga o canal Veja o Lance em todas as redes sociais. E lembre-se, canal Veja o Lance, seu canal 100% futebol!